Um grupo de 60 jovens linharenses embarcou nesta terça-feira para Londrina, no estado do Paraná, onde os jovens serão capacitados pela empresa Café Cacique. A empresa está investindo 253 milhões de reais em sua segunda fábrica no Brasil, que está sendo construída no distrito de Bebedouro, em Linhares. Os jovens foram selecionados pela própria empresa e vão atuar como operadores de equipamentos trainee. Serão oito meses de treinamento. A nova unidade da empresa, como eu disse, está sendo construída às margens da BR-101, na altura do quilômetro 160, em Bebedouro, numa área de 500 mil metros quadrados. As operações devem começar em 2021. Está aí, 60 jovens que já começam treinamento, muito importante a geração de emprego, principalmente para o público jovem. Um excelente sinal de que a economia já está voltando aos trilhos.